Olá, meus amigos, do canal Vista Pátria. Quem fala é Alan Frutuoso. Notícias urgente, acabou de acontecer. O ex-ministro da Justiça e ex-advogado-geral da União, André Mendonça, teve o seu nome aprovado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Após uma espera recorde de 141 dias, um verdadeiro absurdo o que o Alcolumbre fez, ele teve o seu nome aprovado por 18 a 9. O seu nome ainda será votado no plenário do Senado. Ele já precisa de 41 votos e vai, muito provavelmente, alcançar esse número devido às costuras feitas pelo governo Bolsonaro. Vamos falar rápido aqui, trazer umas análises sobre o André Mendonça e a perspectiva que muitos canais da mídia estão trazendo. O André Mendonça, só voltando aqui nessa questão do tempo de espera, é um verdadeiro absurdo. Foram 141 dias de espera. Para vocês terem uma ideia, o segundo colocado, o que esperou mais após o André Mendonça, depois do André Mendonça, foi o Teori Zavascki. O Teori Zavascki esperou 37 dias. A CCJ era presidida pelo Eunício de Oliveira, se lembram dele, lá do Ceará? Pois bem, ele esperou 37 dias. Com o Alcolumbre, André Mendonça esperou 141 dias. Um verdadeiro absurdo, e não adiantou toda aquela força dele para tentar colocar o Augusto Aras no lugar do André Mendonça. Então está aprovado, e agora nós vamos falar justamente aqui do próprio ministro que vai, o futuro novo ministro. Antes, eu quero lembrar para você, a promoção da Livraria Vista Pátria, o Black November, acabou ontem. Porém, você ainda pode comprar o Combo Omito. O Mito, os bastidores da Alvorada, e o Mito 2. O inimigo agora é outro, você consegue comprar com 48% de desconto. O valor que você pagaria é R$ 129,80. Você vai pagar R$ 67,50. Vai levar os dois livros que contam os bastidores do governo e contam todos os atos de governo. Inclusive, será muito importante para as eleições do ano que vem, para você ter ali argumentos. Inclusive, esse livro, ele tem um QR Code, tem um link do qual o que está sendo falado ali no livro, e você pode também assistir no YouTube e comprovar o que está sendo narrado. Então, é leitura obrigatória. Aproveite o link que está no primeiro comentário. Nós vamos enviar na sua residência. Adquira agora esses dois livros que contam sobre o presidente Bolsonaro. Vamos lá. O presidente Bolsonaro indicou o ministro terrivelmente evangélico. Isso, obviamente, fez parte do Senado não querer essa indicação. E o Davi Alcolumbre trabalhou muito em cima disso, justamente para poder reverter os votos suficientes. Inclusive, eu fiz um vídeo ainda há pouco. Ele está no meu canal de história. O link do canal de história, Fatos da História, está aqui na descrição. Do qual eu conto sobre o fato do Senado já ter recusado um nome para o Supremo. Mas isso foi há 127 anos atrás. Se você quiser saber quem foi e essa história interessantíssima, o link do vídeo você encontra aí embaixo. Então, aproveite e assista lá também essa história. Muito bacana. Agora, como eu falei, 127 anos sem recusar nenhum nome. Será que seria dessa vez? Como eu falei, no momento da gravação do vídeo ainda falta a aprovação do plenário. Porém, o que me espantou ali, foram alguns que falam de Constituição, Constituição, Constituição. Mas estavam muito preocupados que o André Mendonça, estão preocupados, pelo menos dizem que estão, que o André Mendonça, que ele, quando chegue ao Supremo Tribunal Federal, ele age de maneira persecutória a inimigos do presidente Jair Bolsonaro. E, inclusive, que ele ameaça a liberdade de expressão, criando o crime de opinião. Aí eu te pergunto, um cara que vai na imprensa, como aconteceu na Band News, para falar um troço desse, é um canalho ou não é? Porque ele simplesmente fechou os olhos completamente para o inquérito do Fim do Mundo, para o que o Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli fizeram, com a anuência do restante do Supremo Tribunal Federal, essa perseguição, o que está acontecendo com o Daniel Silveira e companhia. Eles fecharam completamente os olhos para isso. Isso não é o ministro instaurando o crime de opinião. Inclusive, com o deputado federal sendo impedido de dar entrevistas. E eles estão preocupados com o André Mendonça. Isso porque o André Mendonça, enquanto ministro do Supremo Tribunal Federal, ele, em determinado momento, ele fez ali alguma... solicitou investigação de alguns sujeitos, como Felipe Neto, por exemplo, chamando o Bolsonaro de genocida, e tantos outros que ameaçavam o presidente Jair Bolsonaro ou desonravam. Então, contra o presidente pode tudo. E, de fato, tem poder. Agora, se eles usam a Lei de Segurança Nacional, que, inclusive, foi revogada pelo presidente, justamente porque ela estava sendo deturpada, usada pelo Supremo Tribunal Federal para perseguir apoiadores do presidente, o presidente fez esse sacrifício para poder ajudar os seus apoiadores, revogar a Lei de Segurança Nacional. Aquele momento, aquela lei sendo usada pelo Alexandre de Moraes não era crime de opinião. Agora, o grande risco mesmo para o Estado Democrático de Direito, como eles gostam de falar, é o André Mendonça. Me poupe ter que assistir um troço desse. Pessoal, aproveita e inscreva-se no canal, deixe o gostei nesse vídeo, é importante, e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Vale lembrar que o Vista Pátria não está só no YouTube, também estamos no site vistapatria.com.br, também temos o curso Nós Somos Ocidente, Nossa Livraria e tudo mais, para você poder aproveitar e manter contato conosco, inclusive nas redes sociais e e-mails que estão aí embaixo. Está tudo na descrição. Se você quiser ser um apoiador financeiro do canal, tem o Pix aí embaixo. A questão toda agora é sabermos se o André Mendonça, de fato, vai se comportar como o cristão que ele é lá no Supremo Tribunal Federal. Foi questionado, muitas vezes, o pauta sobre aborto, o que ele pensa de aborto, o que ele pensa de diversos temas de costume, e ele sempre respondeu que isso aí cabe ao Congresso. E, de fato, cabe ao Congresso. E espero que ele haja dessa forma, e não permita facilitação de votações de temas que o Supremo Tribunal Federal quer aprovar, ou quer legislar na canetada, como maconha, aborto e tudo mais. Vamos aguardar qual será a postura do ministro. Espero aí que você tenha curtido esse vídeo, compartilhe essa notícia boa com mais pessoas, e não deixe de verificar o vídeo que eu falei para vocês aí do caso da rejeição do Senado, quando o Senado rejeitou o nome indicado para o Supremo Tribunal Federal. Vou deixar aqui no card, mas você aproveita e assiste esse vídeo aí também. Forte abraço. Nós estamos num processo de construção da nossa democracia. A Constituição de 88 ainda é jovem. Há muito por se fazer. E o meu compromisso não é só respeitar a democracia, o Estado democrático e direito. É se honrado com a aprovação deste Senado Federal. estar compromissado com o aperfeiçoamento da qualidade da nossa própria democracia e com a garantia da liberdade de imprensa, da liberdade de expressão e da própria atuação transparente da administração pública. Quero registrar um ponto também que deve ser ressaltado. O Supremo Tribunal Federal, em nenhum país do mundo, diz que qualquer direito fundamental é absoluto. Também a liberdade de expressão, essas ameaças, como a senhora coloca, devem estar submetidas, o que é próprio de um Estado de direito, que é regulamentado pela lei, também no sentido de não compactuar ou confundir liberdade de expressão com autorização para ameaças ou ofensas à honra das pessoas ou às instituições democráticas do nosso país. Nesses casos, a própria lei penal, a própria lei civil, traz a possibilidade de fazer a devida recomposição dos danos e da honra que foi alcançada ou da integridade física que foi ameaçada. São essas as minhas considerações, senhora senadora. Obrigado. Obrigado.